Por favor, Pedro, são seis horas já sem marcar um gol. Como é que o ataque corintiano tem encarado esse problema? Com certeza isso é uma coisa que incomoda. A gente tomou um gol cedo hoje, a gente trabalha bastante para isso, a gente tem qualidade. A gente tem jogadores ali na frente que são acostumados a fazer gols. Eu sempre fiz gols na minha carreira, em todos os clubes que eu passei. Não vai ser diferente aqui. É aceitar o momento por um certo lado e também reagir rapidamente. A gente sabe que domingo tem um jogo importante, só dentro de campo, não é falando aqui, não é o que eu for falar vai mudar a situação. É chegar domingo, fazer um grande jogo, ganhar para retomar a confiança. Pedro, eu queria que você falasse sobre o seu momento. Você foi titular no último jogo, fez uma boa partida lá em Bragança, onde voltou a ser titular, mas contra o Juventude, por exemplo, você nem entrou. Como você está vendo esses testes ali no ataque do Corinthians feitos pelo Antônio? Bom, acho que o professor tem bastante opção ali na frente. Todos terão oportunidades. Quem poder aproveitar elas vai continuar. Eu pretendo dar mais. Eu acho que eu tenho muito mais ainda a poder explorar ofensivamente. E eu acho que no contexto todo, quando o nosso ataque voltar a fazer gols, todos vão conseguir crescer. Como eu disse, aceitar o momento, mas reagir rapidamente na sequência, fazer um grande jogo no domingo para poder dar resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.